Música Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje, como vê, temos aqui uma mesa toda recheada, temos aqui um convidado muito especial, que é o Dom Augusto César, que eu dou as boas-vindas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dom Augusto César é uma pessoa muito importante na história da comunidade Canção Nova, foi um dos que nos apoiou, que nos acolheu juntamente com o Dom Serafim e apresentou aqui um programa na nossa TV, o Evangelho do Dia. Hoje o nosso tema do programa vai ser um jeito de ser pastor, mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com o momento da oração em que eu convido aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos rezar aqui um poema de Dom Augusto César em que ele fez a Nossa Senhora. Vamos ler aqui este poema. Obrigado, Mãe. Mãe, sabes quando eu vi por vez primeira o sorriso de Deus, olhando o teu sorriso, e quando percebi à tua beira a clara voz dos céus, ouvindo a tua voz. E desde essa maré sorriso, voz e fé ganharam outro valor, pois foi de ti, ó Mãe, que eu recebi também o jeito de pastor. Agora sinto afã de ser cada manhã profeta de esperança, dizendo a cada mãe que aos filhos que ela tem ofereça a mesma herança. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor D. Augusto César, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa. Antes das pessoas começarem a ouvir aqui o nosso conversa, o nosso diálogo, para as pessoas que lá estão em casa e que não o conhecem, quem é o D. Augusto César? Eu sou simplesmente um rapaz nascido na freguesia de Fervença, no Conselho de Estorico de Basto. Sou filho de uns pais que mal conheci, ou a minha mãe nem sequer a conheci, porque faleceu quando eu tinha dois anos e meio, e o meu pai, que tinha andado na Grande Guerra, deixou-me aos 12 anos. Fiquei com dois irmãos e uma avó. E a minha avózinha, como nós lhe chamávamos, ou mãezinha, foi de facto uma educadora extraordinária e foi ela que nos alimentou a vocação. E de tal maneira que os meus dois irmãos foram também para o seminário. Foram para o seminário de Braga, porque era a nossa diocese e, portanto, era natural. Simplesmente, ao cabo de pouco tempo, o mais velho achou que não era essa a vocação e saiu. E o seguinte, achou que depois do quinto ano também devia sair e foi para o Porto ensinar surdos-mudos ou apoiar uma escola de surdos-mudos. Depois foi para a tropa e, quando regressou da tropa, a minha avózinha comunicou-lhe, domingos, olha, o Augusto amanhã vai ao seminário fazer o exame de admissão. E ele, naturalmente, perguntou, qual é o seminário? Olha, é o seminário dos padres vicentinos ou lazaristas, como então se dizia, dos padres vicentinos e eu pedi a uma senhora que é lavandeira lá, pedi-lhe se ela perguntava se o admitiam e eles disseram que sim, que ia fazer o exame de admissão. Então o meu irmão imediatamente disse, eu o acompanho. E no dia seguinte fomos os dois. E foi, de facto, excepcionalmente extraordinário, na medida em que, ao acabar o exame, ou durante o exame, o provincial que estava lá andou com o meu irmão a mostrar-lhe a casa, certamente que o foi estimulando. E o certo é que, no fim, perguntou-lhe se ele queria ou não ser professor ali. E viu que ele tinha uma certa formação e, no interior, é difícil arranjar professores. E ele respondeu, senhor padre provincial, de facto, eu ser professor não quero. Se fosse continuar os estudos para ser padre, sempre o desejei, eu queria. No final, o resultado foi estupendo, porque eu fui admitido, depois de fazer o exame de admissão, e o meu irmão foi admitido ao seminário maior, que era relativamente perto. E foi assim. A minha avózinha morreu com 99,5 e foi esta a minha vida inicial. Porquê é que a vida missionária é tão importante na sua vida? A vida missionária é muito importante porque eu fiz esta experiência, não é verdade? Primeiro, vivendo com os padres vicentinos, eu comecei a sentir todo um impulso dado por São Vicente de Paulo, nas paróquias, nos mais pobres, etc. E depois, porque desejei realmente ir para as missões, uma vez que os padres vicentinos tinham já missionários em Moçambique, e eu desejava ir para lá. E por isso, quando fui ordenado, a primeira coisa que eu fiz foi exatamente pegar no avião e ir para Moçambique. Por isso, depois daquela experiência, naturalmente, marcou-me. Mas não só isso, depois também mais tarde, já como bispo. Fala-nos do seu avô. Quem era o seu avô? O meu avô, eu pouco sei falar dele, porque não o conheci. Mas o meu avô era um português que esteve no Brasil. E depois veio e casou com a minha avó e chamavam-lhe a brasileira, precisamente por ela estar casada com um que esteve no Brasil. E ela não gostava muito que dissessem isso, porque dizeram, eu nunca estive no Brasil, porque é que me chamam brasileira? Dizeram, está ali uma vizinha, que é uma senhora que esteve lá não sei quantos anos e não a tratam por brasileira. Mas era a brincar, não é? Sim. E, portanto, foi assim que realmente... Portanto, não conheci ela, morreu cedo e eu só conheci a minha avó. A sua avó. Na sua opinião, o que aprendeu e o que pensa sobre o valor da vida colocada inteiramente ao serviço dos outros? Bom, isso eu perguntei muitas vezes a Jesus Cristo, não é? Porque é dele que eu colho realmente o testemunho. Não só o testemunho, mas a missão. Realmente Jesus Cristo viveu para nós, completamente, não é? A sua vida da pobreza, da simplicidade, de renúncia a tanta coisa, não é? Fê-lo realmente estar a perguntar constantemente ao Pai. Pai, qual é a tua vontade? E ali ele indica não só a vontade que recebe do Pai, que é o seu projeto de vida, como nós também a recebemos. Porque devemos repetir a mesma coisa olhando para Jesus. Pai, qual é a tua vontade? Aqui, Jesus mostra-me o caminho. Sim. E, portanto, de facto, cada vez que a gente olha para diante, se não põe os olhos em Jesus, anda a transversar. Sim, é verdade. Como é que tem moldado o seu coração missionário ao longo da sua vida? Como é que tenho? Moldado o seu coração missionário. Eu não sei se eu tenho moldado, se ele se vai moldando a si mesmo, não é? Mas, quer dizer, de facto, se eu estive quase 17 anos em Moçambique e estive depois 4 anos mais como bispo numa diocese em guerra, etc., naturalmente o meu coração foi se adaptando. E eu sempre tive paixão pelas missões. De facto, nunca tive esse privilégio, porque não fui diretamente para o que nós chamávamos as missões do campo, etc. Simplesmente, desde o princípio, fui para um seminário onde o meu irmão era reitor e estive a cuidar também dos seminaristas como perfeito. Passados dois anos, o provincial nomeia-me reitor para outra diocese, chamada Climane, e ali estive mais dois anos construindo o novo seminário, etc. E passados os outros dois anos, o meu provincial chama-me para Lourenço Marques, atual Maputo, para eu ser o reitor do seminário interdiocesano de Moçambique. E foi este o meu percurso, naturalmente, que eu me fui adaptando, que eu me fui entusiasmando e gostava, realmente gostava de estar nas missões diretamente com o povo mais simples. Mas pronto, tocou-me isto. Quais os maiores desafios que viveu em África? Olha, eu vivi grandes desafios, ou pequenos desafios, eu nem sei dizer, mas os primeiros desafios foi procurar, digamos, motivar os alunos a serem verdadeiramente seminaristas e, portanto, de facto, responderem ao chamamento que lhes era feito. Claro que, às vezes, havia contradições e um ou outro seminarista que não queria e fazia, enfim, o seu percurso um bocadinho aos zigzags e, pronto, era preciso ajudá-los. Então, esse era, de facto, um propósito de estar atento, de me dedicar a eles e, inclusivamente, com os professores, de ajudá-los todos a empinhar-se no progresso dos seminaristas. Outro desafio maior foi, naturalmente, já como bispo de Tete. Evidentemente que é uma diocese que fica ao ocidente de Moçambique, mas ao norte de Moçambique é muito comprido, muito extenso e tem duas espécies de cabeças, não é? Um é Cabo Delgado, que tem andado por lá em guerra e a outra é exatamente Tete, que estava para o lado da Zâmbia. E ali a diocese estava em guerra e, portanto, embora eu visitasse todos os sacerdotes missionários e todas as comunidades, tinha de ter sempre a minha precaução nas viagens, etc., e as dificuldades que tinha. Esse foi, talvez, o mais sério que eu vivi e vivi durante quatro anos. Qual foi a sua maior aprendizagem em África? A minha aprendizagem, não sei, mas eu não comecei em África, mas comecei já na vida comunitária, é a fraternidade, que é exatamente o que mais falta no nosso tempo, é a fraternidade. A gente tem diante dos olhos o que se passa na Ucrânia e aquele despotismo realmente da parte dos chefes da Rússia, que esmagam completamente as pessoas e destroem tudo. Realmente, aquilo dá uma tristeza, porque como eu tenho esta sensibilidade de quatro anos no meio da guerra, realmente olho para aquilo com uma sensibilidade diferente. E a mim dói-me o coração ao ver, de facto, aquele procedimento. Mas também lhe digo que nunca a oração me levou tão longe, porque a gente reza pelos nossos, reza por nós mesmos, reza pelos amigos, etc., mas hoje eu rezo realmente pelo mundo inteiro, porque os países mesmo que eu não conheço, nem sei onde se colocam ou onde se localizam, têm os mesmos problemas que nós da pandemia, mortes, desemprego, fome, etc., e contágio. Mas o pior é, de facto, aquela atitude de guerra, de massacrar, de destruir tudo absolutamente, deixar tudo aquilo arrasado. E aquilo deixa-me, de facto, muita tristeza. Por isso, eu rezo pelos ucranianos, para que o Nosso Senhor os salve e lhes dê, de facto, confiança. E rezo pelo chefe da Rússia, ou pelos chefes, para que o Nosso Senhor os converta. É verdade. Porque realmente é uma coisa que destrói o nosso interior à conta dessa crueldade. Sr. Bispo, o que é que mais lhe tocou neste tempo em que esteve em África? O que mais? Lhe tocou, lhe marcou. Pois, o que mais me tocou e me marcou foi sempre uma coisa que eu não realizei, foi exatamente ir para as missões e cultivar, de facto, a minha fé no meio do povo mais simples e dedicar-me a ele, não é? Isto ficou sempre gravado em mim. Por isso, depois, quando regressei, também procurei, de facto, ir ao encontro da mesma preocupação, não é? Foi, talvez, isso que me preocupou mais. Fala-nos da sua estadia também na Diocese de Santarém, em Porto Alegre. De Porto Alegre, Castelo Branco. Porto Alegre, sim, Castelo Branco. Porto Alegre, Castelo Branco. Bom, eu ainda gostaria de falar um bocadinho de Moçambique. Força. Pois, na medida em que a guerra é sempre guerra e, de vez em quando, tem as suas surpresas. E uma delas foi, de facto, o Iriamo, a mortandade que fizeram no aldeamento em frente da cidade de Tete, mas já no monte, na montanha. E aí, realmente, os soldados passavam por ali porque, no princípio da guerra, digamos, o governo português, da altura, fez muitos aldeamentos, quer dizer, levou a população a concentrar-se, a reunir-se em aldeamentos por toda a parte, um bocado por toda a parte. E os soldados passavam por esse aldeamento, de vez em quando, para preservar os habitantes desse aldeamento. E, a dado momento, começaram a ser alvejados com balas do meio da população, porque eles estavam escondidos entre a população. A população não teve culpa nenhuma. Sim. A dado momento, claro, deflagrou e as balas eram mútuas de um lado e do outro. E morreu muita gente. Ficaram ali. De tal maneira que eu comecei a saber aquilo por missionários. Comecei a ouvir. Comecei a avaliar. E, um dia, fui ter com o Sr. Governador, que já faleceu, está no céu, e fui ter com ele e disse-lhe assim, Sr. Governador, eu venho aqui de propósito por causa do Iriama. De duas, uma. Ou o Sr. Governador manda enterrar as pessoas que estão ali expostas ao ar livre e as consequências que lhes posso trazer, ou eu meto-me numa motorizada com uma enxada às costas e vou lá enterrá-los. Não faça isso. Faça isso porque está tudo minado à volta. Pronto. Acabou-se. Passado pouco tempo, do outro lado da cidade, há um novo ataque. E aí já foi a própria Fré Lima que o fez. A própria Fré Lima, na medida em que era um aldeamento onde passavam também os soldados de vez em quando para preservar e para animar e, de repente, a Fré Lima entra, ataca diretamente. E, então, eles viviam, tinham as palhotas, mas tinham uma espécie de cavos por baixo onde dormiam para se defender no caso de haver qualquer risco. e, de repente, começam os tiros e as pessoas saem e correm pelo campo adiante e fica cheio de crianças e adultos, todos pelo chão adiante, de tal maneira que depois convidaram-me para eu ir lá ver as autoridades e eu mandei o meu vigário-geral para ele me informar daquilo que se passava. Quer dizer, tudo isto mexe muito com a gente e, realmente, a pena, a tristeza com aquelas pessoas, não só as que morreram, mas as que ficam sem condições, sem meios, etc., não é? Mas, enfim, é a guerra e nós vemos isto que se passa hoje e o que se passou sempre. Sim. As guerras são isto. Falamos... Porquê? Sim. A Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Sim. Olha, depois, quando chegámos a um determinado momento, eu comecei a sentir que a Fran Limon começava a vigiar e, então, a situação começou a ser um bocadinho, era diferente do que era antes, do meio da guerra, mas começou a ser de desconfiança, disse... Sim. E eu comecei a celebrar. Perdão. Quando ia celebrar à Catedral, olhava para o fundo da Catedral e via dois homens de pé, atentos e, quando acabava a humilha, eles saíam da Igreja e eu apercebi-me do que era, estavam a vigiar. Então, eu comecei a falar da Constituição já da República, feito pela Fran Limon. Sim. Porque a Constituição dizia respeito a todos, não é verdade? E, pronto, e nesse ambiente, nós, os bispos, começámos a reunir-nos e a conversar acerca do ambiente e do que nós poderíamos e devíamos fazer. E pareceu-nos que devíamos pedir à Santa Sé que nomeasse bispos nativos porque respondiam melhor naquelas circunstâncias e não havia, de facto, a desconfiança. Ora, como resolvemos, de facto, sair, alguns bastantes, não é? Eu, que era o mais novo, entendi que devia sair também. Logo dos primeiros. Sim. Porque eu tinha sido reitor do Seminário Maior Interdio Cezano, portanto, em contacto com todos e não queria que eles tivessem a ideia de que eu, porventura, queria mandar ou que quis estar à frente do Seminário para me impor. Eu apenas quis servir e, portanto, fui dos primeiros a vir embora. E depois fiquei na Casa Provincial dos Padres Vicentinos e ali me mantive cerca de dois anos. Mas ia fazendo alguns serviços que me pediam, ou um retiro, ou um contacto com uma comunidade, etc. Entretanto, passado ano e meio, recebo um telefonema do Senhor Núncio Apostólico e chamou-me lá. E, nessa altura, disse-me o Papa João Paulo I, tinha sido Paulo VI que mandou fazer o processo, porque foi ele que me nomeou bispo, não é? Mas agora já estava João Paulo I e, portanto, ele nomeou para a Diocese de Porto Alegre de Castelo Branco. Pronto. E eu, na minha atitude de obediência, fui para a Diocese de Porto Alegre de Castelo Branco. Quanto tempo esteve lá? Estive lá cerca de 26 anos, menos de três meses, creio eu. E, pronto, sabe, o meu serviço na Diocese era mesmo serviço, era servir, era estar à disposição. A primeira coisa que eu fazia sempre era visitar todos os sacerdotes, aqueles que estavam no serviço e aqueles que, porventura, já estavam afastados ou estavam doentes, etc., e visitá-los. E depois visitava cada paróquia, não é? Pronto. Este foi, mais ou menos, o meu serviço. Simplesmente, como eu trazia a minha experiência missionária, em algumas coisas eu procurei realmente estar atento e ver. uma das coisas é que os sacerdotes eram muito irmãos e muito iguais também no serviço, etc., e parecia-me que era preciso criar alguma novidade. E, então, eu, a primeira coisa que procurei fazer foi repartir ou criar zonas da Diocese, quatro zonas diferenciadas, uma da Beira, outra no Alentejo, outra no Ribetejo e outra mais no Norte. E, depois, criar algumas zonas com dinâmica de missão. Mas eu tive receio, eu queria chamar-lhe missionárias, zonas missionárias, mas não quis que pensassem que eu vinha copiar de Moçambique e agora vinha-me fazer ali esperto. E, então, criei zonas com dinâmica de missão. Em que é que consistiam? Juntar quatro ou cinco paróquias e colocar dois sacerdotes que colaborassem e que dialogassem com o povo e fossem, por exemplo, refletir sobre a catequese. Já não faziam um sacerdote sozinho. E chamavam os catequistas das quatro paróquias e faziam um diálogo. Pronto. Depois, comecei também a notar que algumas paróquias, e muitas, eram paróquias anexas. Portanto, não tinha um paróquio residente. Sim. O paróquio fazia tudo o que podia, coitado. Simplesmente, praticamente, só ia a essas paróquias ao domingo. Uma outra vez à semana, mas normalmente era ao domingo. E, portanto, eu entendi que elas precisavam de alguém que ajudasse a estimular. Então, criei agora uma comunidades apostólicas e missionárias. E a primeira, e a única, aliás, foi com as irmãs doroteias. Primeiro pedi à Provincial, falei com ela, conversei, e ela também estava interessada em renovar a própria congregação. E, nessa altura, tiveram uma reunião do Conselho, e o Conselho não achou oportuno. E, portanto, ela chamou-me, convidou-me lá a casa, em Lisboa, para me dar a notícia de que não estavam de acordo. Simplesmente, como a geral era portuguesa e estava a fazer aqui visita em Portugal, quando soube do caso, disse-lhes, aceitem. É um pedido do Bispo e tem interesse. Experimentai. Durante um ano ou dois, a ver se dá. E foi isso que aconteceu. Então, ela já foi à minha casa dar-me a notícia. Ela toda contente e eu ainda mais. Claro. Pronto. E um bocadinho. A primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Infelizmente, estava a ser muito boa a nossa conversa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia. Estamos na segunda parte do nosso programa Amanhã Viva. Seja muito bem-vindo. A CIC ligou a televisão neste momento. Hoje estamos aqui com o Sr. Bispo, D. Augusto César. D. Augusto César, estávamos a falar da sua missão na diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Em que momento é que convida a comunidade Canção Nova para a sua diocese? Olha, foi numa altura em que a Conferência Episcopal falou disto. Havia um pedido para virem para Portugal e a Conferência Episcopal refletiu e falou se a nível de conferência valeria a pena e acharam que não naquela altura. E nós os dois, tanto D. Serafim como eu, estávamos presentes na conferência e veio-nos, a mim veio-me logo a vontade de admitir. Sim. E o primeiro foi o D. Serafim, que a trouxe aqui para Leiria Fátima. E primeiro foi para Leiria e só depois é que veio para Fátima. E eu convidei realmente quando achei que era oportuno e fiquei muito satisfeito com o trabalho que fizeram. Eu tive pena que saíssem quando eu saí. Pois. Porque dava a sensação, enfim, mas a realidade é que depois com a televisão, com a rádio, etc., já não tinham hipótese, não é? Mas fizeram um bom trabalho. Que bom. Falamos deste percurso na diocese em Porto Alegre. Fala-nos dos frutos que colheu ao longo deste tempo. Olha, aquilo que me falou desde o princípio, acerca do jeito de ser pastor ao longo disso, eu devo dizer-lhe que houve um jovem que era, quando eu entrei para a diocese, ele estava no colégio, não, não sei se no quarto ou quinto ano, não sei agora precisar quando, mas sei que estava no liceu e agora é professor catedrático e pediu-me se eu fazia um resumo da minha vida em Tete ou em Moçambique, que já tinha alguém que fazia uma introdução do governo, etc. E eu não me apetecia fazê-lo. Nunca, as coisas oficiais, pronto, tenho um bocadinho de recusa. E simplesmente depois pensei, eu vou fazer aqui um texto, senão ele pode às vezes sozinho estar a fazê-lo sem conhecer. Pois. E portanto eu faço. E fiz, por isso, a primeira parte do livro Um Jeito de Ser Pastor é na terceira pessoa. Sim. E é precisamente por isso. Porque fiz para que ele o pudesse, por assim dizer, publicar pessoalmente. Como nunca mais me falou nisso, eu pensei, refleti e disse, eu não vou perder agora isto que estive a escrever, até porque corresponde àquilo que eu vivi, tanto em Tete como em Moçambique. E então fiz esta primeira parte que até assino como o neto da brasileira, por aquilo que disse há bocado à minha avózinha que lhe chamavam a brasileira. E pronto, pus isso o neto da brasileira para não estar a implicar o meu nome propriamente. Mas pronto, evidentemente que ele repetia-o naturalmente. E depois comecei a refletir, mas se realmente eu falei do tempo em que estive em Moçambique, quer como reitor de seminário, quer como bispo, porque é que não falo também do resto do tempo em que passei nesta diocese, com outras características próprias, naturalmente. Claro. E então fiz a segunda parte deste opúsculo, deste livro. e foi isto, não é? O jeito de ser pastor, pronto, é o que me levou a escrever isto, que não é para ninguém copiar, não é? Sim. É simplesmente para traduzir um bocadinho os meus sentimentos de pastor. Fale-nos deste livro também que escreveu. Este livro que é agora, este livro, desculpe, é precisamente Caritas Urgete. Este livro, eu nunca escrevi, eu tenho algumas edições, mas nunca escrevi nenhuma assim oficialmente. Sim, sim. Mando publicar simplesmente para levar a esta comunidade e àquela as minhas... Pronto. Simplesmente, este... A Conferência Episcopal, vendo que eu fazia como sou o bispo mais velho de Portugal, e não só o senhor D. Serafim diz que eu que serei o bispo mais velho da Europa, não sei, mas de Portugal sei que sou, porque eu fui nomeado com 39 anos. E quem? Mais novo foi o senhor D. António Ribeiro, o senhor cardeal que me ordenou como bispo. Porque esse foi nomeado aos 39 e ordenado aos 39. E eu fui nomeado aos 39 e ordenei-me já a fazer 40. Pronto. Então, a Conferência Episcopal achou que me devia fazer uma festa para o dia 21 de maio, foi o meu jubileu episcopal. Simplesmente, o diretor da parte litúrgica, que é o atual arcebispo de Braga, juntamente com o senhor padre Pedro Ferreira, que é aqui dos carmelitas e que tem ao seu encargo secretariado, pensaram fazer exatamente um livro com as minhas humilhas de vários anos seguidos. Que bonito. Eis o motivo, não fui eu, não tenho implicação nenhuma. Sim, mas que bonito. Foi exatamente a conferência ou através de... Que leitura é que faz do seu episcopado à luz da fé e da vida e com a vida? Olha, o que é que eu hei de dizer do meu episcopado? Foi um tempo de serviço. Quer dizer, eu realmente... A primeira coisa é olhar para trás e olhar para o céu e agradecer aos meus pais a possibilidade, a inspiração que eu recebi. O grande testemunho, sabe, o grande testemunho da nossa vida, e eu digo-lo a vós com toda a simplicidade, o grande testemunho da nossa vida não vem de palavras, de gestos, nem sequer das humilhas que eu faço, não é? Vem do testemunho da vida. Por isso, eu mesmo conhecendo mal os meus pais, é do testemunho deles que eu o beneficiei. E por isso, hoje, olho para trás e dou graças a Deus por ter seguido este caminho, o caminho do sacerdócio. Nunca sonhei, nunca pensei em ser bispo, mas aceitei, como eu dizia ao Sr. Núncio Apostólico, embora eu nunca tenha pensado nisso, nem acho que tenha formação bastante, o Sr. Núncio acabou de me dizer, mas quem o nomeou foi o Santo Padre. E, portanto, eu com atitude de obediência e humildade aceitei. Sim. Aceitei. Simplesmente, o Sr. Núncio, a seguir, fez-me uma pergunta. Eu não sabia, sequer nunca tinha ouvido isso. Qual destas duas dioceses é a que prefere? O Tete ou outra de Moçambique? Ora, na segunda, eu tinha vários curselhistas, amigos, etc. E tinha alguns confrades que também estavam lá. E da primeira, que era Tete, eu só tinha era receio porque estava em guerra. Sim. E não conhecia ninguém de lá. Mas respondi-lhe, Sr. Núncio, eu aceito ser bispo porque o Santo Padre é o Santo Padre, nomeou-me e pronto, eu aceito. Agora, escolher a diocese não é comigo, é com a Igreja. A Igreja verá o que é melhor para mim. Agora, eu já sei qual vai ser. Então, qual vai ser? Tete. Porquê? Porque sempre que Deus me põe diante dois caminhos, leva-me pelo mais difícil. Então, é Tete. E eu fui para Tete. Que bonito. É um bocadinho este... Portanto, quero dizer, o meu episcopado é ser fraterno, é ser irmão dos outros bispos, é ser irmão dos sacerdotes, ir ao encontro das pessoas, pronto, e também observar o que é preciso fazer, propor, dialogar. É um bocadinho isto. Fale-nos da importância de nós lermos a realidade que nos rodeia e dessa importância também para a Igreja. A realidade, né? Lermos aquilo que nos rodeia. Ah, eu penso que isso é muito fundamental. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, talvez isto até pareça orgulho, mas eu dou graças a Deus por ter chegado a esta idade e nunca esperei, porque ultrapassei já... Os meus irmãos eram mais velhos do que eu e os dois morreram no mesmo verão e eu já ultrapassei essa idade e, portanto, vou a caminho já da minha avózinha. Ela foi com 99,5, mas eu... Pronto, eu fico pelo caminho certamente. Nosso Senhor é que sabe. Portanto, eu na realidade... Estávamos a falar de... De ler a realidade que nos rodeia. Exatamente. E eu olho para mim e neste ambiente de tanta contradição, de tanta coisa que às vezes a comunicação social pega numa palavra do Papa ou outra e estende já e leva por caminhos que nem ele está à espera nem nós. Mas é também, de facto, a gente nota mesmo politicamente os partidos, às vezes falam uns contra os outros, etc. Tudo isto faz com que muita gente escorregue para fora da igreja e inclusive os jovens, sobretudo porque depois, digamos, deste tempo de pandemia em que a missa começou a ser assistida por televisão, etc. Imaginem, as pessoas estão à vontade em casa, se for preciso toca o telefone vão atender, etc. E depois acabam realmente por deixar um bocadinho o sentido da fé e da presença, etc. Portanto, eu penso que olhando assim à minha volta e vendo coisas que me apetecia censurar e dizer em voz alta, isto está mal, não se deve fazer, depois começo a refletir e vejo, não devo fazer isso. O que devo é pensar que Deus me está a mostrar que eu não devo fazer. Aquilo que eu acho que merece censura é o que Deus me está a propor que eu não devo fazer. Quais as normas, as novas formas de evangelizar que o Senhor, quais as que se concretizaram? Sobre isso eu não posso estar a dizer as novas formas de evangelizar, porque todos refletem, todos devem ver. Agora, aquilo que eu disse há bocado, de pensar que era preciso dar oportunidade aos sacerdotes de dialogarem entre si e dialogarem com os cristãos, sabe, eu fiz a visita pastoral de uma maneira, pronto, original, se quiser, mas não foi por mim, não foi invenção. Eu tive conhecimento de outras nações e que faziam a mesma coisa. E fiz a visita pastoral não por paróquia, mas por arciprestado. Porque a propósito da visita pastoral, eu começava por reunir todos os sacerdotes e dialogar com eles. E, de alguma maneira, estimulá-los a fazer o mesmo com os cristãos. Sim. A dialogarem com os cristãos. Sabe que hoje não há família verdadeiramente, digamos, fiel, se não tem diálogo. Porque se não houver diálogo entre o marido e a esposa, também os filhos não aprendem. E se houver diálogo entre o marido e a esposa, e eu espero que todas as famílias tenham, então os filhos vão realmente, vão se acostumando e vão fazendo o possível para eles. E, portanto, eu penso que do fundamental que nós temos no nosso apostolado é o diálogo com as pessoas, com os nossos cristãos, ouvi-los e falar-lhes. Qual a importância do serviço pessoal e partilhado? Do serviço pessoal e partilhado? Bom, eu acho que um serviço pessoal, se não é partilhado, acaba por eu ficar simplesmente na solidão. Sim. Eu olho para mim e cumpro aquilo que me apetece. Mas eu penso que não é isso. O diálogo leva-me precisamente a partilhar aquilo que eu sinto e, digamos de alguma maneira, a imitar aquilo que me dizem também os outros e que cumprem também. Qual a importância da presença de Nossa Senhora na sua vida? Ai, Nossa Senhora, Nossa Senhora é mãe. Sim. O Papa Francisco, aqui em Fátima, disse, temos mãe. É verdade. Temos mãe. E, realmente, na nossa vida eu às vezes estou a olhar para Jesus Cristo e, se eu quero, digamos, conhecer o rosto de Deus e as suas inspirações através do Espírito Santo, eu tenho de olhar para Jesus Cristo. porque Jesus Cristo encarnou, é o Filho de Deus que encarnou e, através da sua encarnação, ele torna visível o invisível. Portanto, o mistério de Deus eu nunca chegaria a conhecer, se não através de Jesus Cristo. E, portanto, eu olho para ele e, realmente, e... Nossa Senhora. A presença de Nossa Senhora na sua vida. E, então, às vezes, estou assim a olhar para Jesus e estou a refletir sobre ele e a pedir-lhe que me proteja, que o abençoe e depois olho para a Nossa Senhora e ela está muito mais perto de mim. Não está mais perto porque Jesus está sempre em nós, mas Maria é mais humana e mais simples. E eu vejo a atenção que ela, a simplicidade, a humildade, a maneira dela viver e conviver com José, com tudo isto. E, sobretudo, ela estar atenta ao que Deus quer dela. Sim. Por isso, quando Jesus, aos doze anos, foi ao templo e depois rezou, Pai, qual é a tua vontade, esta oração, pois, passou da cozinha à oficina da carpintaria. Sim. E tanto José como Maria começaram a rezar o mesmo. E eu também quero rezar assim. Através da sua experiência, que recomendações é que dirija outros sacerdotes? Não, aos sacerdotes eu dirijo-lhe a minha amizade e admiração por o que eles fazem também e pela resposta que eles dão ao chamamento de Deus. mas, sobretudo, que haja diálogo e que nos leve à fraternidade. Para quê? É que hoje, de facto, repare, no meu tempo de criança, digamos, a vizinhança estimulava-me com mais fraternidade do que agora. Não quer dizer que antigamente é que era. Não. Até porque hoje, nas comunidades, por exemplo, e na família, os mais velhos têm a tendência de dizer antigamente é que era e os mais novos agora é que é. Então, depois, é difícil para o diálogo. É preciso aproximar o antigamente e o hoje para haver um diálogo que seja fecundo, não é? E, portanto, eu penso que recomendaria, nem é recomendar, acho que temos necessidade de dialogar, sobretudo para criar entre nós, mesmo na família e na comunidade, criar fraternidade. Portanto, eu devo dialogar contigo e escutar-te, ouvir-te também, para que também eu seja escutado e ouvido. E, depois, o testemunho da nossa vida. É isso que eu recomendo, se alguma coisa tenho a recomendar, mas é isso. Que retrospectivas é que faz de tantos anos de sacerdócio? Bom, evidentemente que eu fui ordenado em 60, não é? E, em 60, nós, no seminário, como vicentinos e religiosos, consagrados, não tínhamos férias durante o seminário de teologia e filosofia. Não tínhamos férias. Não tínhamos férias. E só tínhamos férias quando éramos ordenados. dava-nos 15 dias. E esses 15 dias eu fui passá-los a casa do meu irmão mais velho, que estava em Vila Nova de Gaia e era guarda fiscal. E, nessa altura... Já acabou. Eu nunca tinha dito isso, que eu não queria estar a influenciar, mas desejava muito. E, então, respondi, senhor padre provincial, muito obrigado pela carta que mandou e pelo destino que me dá. A minha mala de obediência está feita a partir de agora. Ai, que bonito! E, a seguir, embarquei, portanto, para Moçambique. Que lindo! Senhor Bispo, quais os seus sonhos? Os meus sonhos são ir para o céu e sentir que sou o irmão dos meus irmãos. Ai, que bonito! Olha, eu quero agradecer a sua presença, que para nós é tão cara e tão boa, para nós Comunidade Canção Nova. Venha mais vezes visitar-nos, que é sempre bom ouvi-lo e estar consigo. Obrigado. E muito obrigada por toda a sua dedicação e por todo o seu testemunho ao serviço da Igreja. Não passa disto, mas eu desejo que o vosso trabalho continue, porque tendes feito muito bem, não só aqui, mas onde vós estáis, e fiquei também contente por saber que estáis em tete. Ah, sim, estamos. Então, muitos parabéns para vós e que Deus vos abençoe. Amém. E assim que está aí em casa, com certeza gostou muito deste programa. Eu, pelo menos, estaria aqui a tarde inteira a ouvir o Senhor Bispo, que tanto tem para nos ensinar, para nos formar e para nos contar. E sabe que pode ver este programa no nosso canal do Youtube e quero agradecer a todos aqueles que ajudam esta obra de evangelização. É graças a si que nós podemos fazer programas como este. Assim, me despeço. Continuo com a nossa programação. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo, para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do Youtube, faça-o já, clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades. Bem, aqui nós vamos ver, hoje a semana.